E aí pessoal, agora a gente vai falar pra vocês o resultado do evento. Fala aí, Felipão. Calma aí, mano. Calma aí, que eu tô... Fala galera, Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou mostrar um pouquinho da gameplay mesmo de hoje, de como eu farmo. E agora eu vou falar um pouquinho dos resultados também. Então vambora. Eu fiz... Eu gravei só do meu, né, Bebe? É, só do teu. Então eu vou falar só da minha conta. Eu fiz nessas três horas, nesse primeiro dia do evento comunitário do IVE, 213.295 de XP, de Stardust eu fiz 293.313 de Stardust. Quase 300 mil. Achei que foi uma média legal. Eu vi 432 IVEs, mas capturei só 371. Só? Só isso? Foi maneiro. Total de Pokémon capturados foram 561. Pokémons. É. É Pokémon, Pokémon. É só coisa lá, em plural, né? Mas é Pokémon, né? Tá. É, Pokémon... Infelizmente é Pokémon. São campeões. Queria falar Pokémons. Vai. Total de Pokémons capturados, vou falar Pokémons. São 561, galera, foi legal. 561, muito bom. Total de Ives Shines foram 17. Shines. Eu peguei 17. A bebinha pegou 16? 17. 17 também? Sim. Porra, maneiro. A Cláud pegou 16 ou 17? 16. 16 ou 17? E o Felipe, da Legião dos Heróis, pegou 25. Cara, 25. Ele não precisa farmar amanhã se ele não quiser, entendeu? Foi surra de Shines, galera. Vambora. Minha porcentagem de Shines, referente à quantidade de Ives que eu vi, foram 3,94%. Então, deu quase 4%. Tá uma média aí. Total de quilômetros percorridos, 7,9. Então, arredondando 8 quilômetros, ao total dessas 3 horas. E eu fiz um total de Ives Candy, 1.497. 1.500 Cans de Ives. Foi o evento do... Foi o total do evento. Eu achei que foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana farmar aqui em Belfort Rocha, ao convite do Felipe. E, poxa, acho que foi nosso melhor evento, né? Amor? Gratidão. Gratidão. Sucesso, viu? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem quiser amanhã pegar 25 Shines, se inscreve no canal. Só pra gente saber a quantidade de pessoas mesmo que vai querer, entendeu? Boa, galera. É uma coisa pra gente ter essa, essa merda. Oi, bom. Um abraço!